E aqui, pessoal, nós estamos em mais uma ponte, onde fica a passagem do rio Una. E tu tá fazendo o que aí, São Paulo? Pau, que eu encontrei aqui. Eu não acredito que tu quer aprontar, não, São Paulo. Encontramos um jumento, um jumento, um jegue, como o povo quiser chamar. Olha aí. Mas eu não tô acreditando não que você quer pegar o jumento pra ir... Fazer shark. E é com essas imagens, pessoal, que nós inicia mais uma aventura, continuidade. Agora o vídeo é diferente, né, pai? Um vídeo diferente de todos os outros, né? Os inscritos vão gostar muito. Se gostar, o que é que eles vão ter que fazer? Deixa o like. Então acompanha aí que você não vai se arrepender. Depois da feira, depois que vocês viram o preço das mercadorias, né, do custo de vida, hoje nós vamos mostrar pra vocês as regiões daqui. Vamos compartilhar com vocês a nossa viagem, tá certo? Registrando lindas e belas paisagens. E isso é importante, né... Você estar no nosso vídeo, porque nós vamos mostrar até os rios, como estão os níveis da água. Vamos estar aqui, a nossa região, diretamente de Cupira. Vamos sair de Cupira e vamos passar na cidade de Agrestina, em direção à cidade de Altinho, tá certo? Ou seja, vamos sair da cidade de Cupira, em direção a Caruaru, pra vocês verem como é que está as rodovias e como também está a linda paisagem aqui no nosso Nordeste, tá certo, gente? Vai ser muito bacana demais. Samuel vai ser o cenegrafista, né, da nossa viagem. Tem jeito assim, menino. Eu tenho a ver que não tem jeito não, né, pai? Tem a ver que dá um jeito, tem a ver que não dá. Deu ou não deu, no final deu certo. Alguma coisa de errada não está certo, como o Samuel sempre fala. Ó, aqui está muito gostoso. O clima de chuva, o agricultor está feliz. Tanto o agricultor, em geral, está todo mundo feliz, né, por conta de que, independente, né, de que tenha acontecido coisas inesperadas em outras regiões, mas aqui na nossa região vocês vão ver como é que está, certo? E vocês observam, nós começamos a gravar logo na feira. Para vocês verem e sentirem na pele como é a nossa viagem. Olha que variedade aqui, ó. Manga, jaca, pitomba. E tudo de bom que tem nessa feira. Você que está pela primeira vez, gente, e quer saber o preço dessas mercadorias aqui, é só você se inscrever que o YouTube vai indicar outro vídeo. Um vídeo que nós passamos os preços de todas essas mercadorias aqui, tá certo? O intuito do nosso vídeo hoje não é perguntar o preço das mercadorias, mas sim mostrar um pouco da realidade aqui do nosso Nordeste, através das imagens. As imagens falam tudo, né? Olha, o pessoal, a agricultura familiar, traz mercadorias fresquinhas, de ruia na feira, para entregar uma mercadoria de ótima qualidade para o povo. Aí eu vou quebrar o protocolo aqui e vou perguntar quanto está custando o feijãozinho de corda. Bom dia, amigo. Quanto está custando o feijão de corda? Oito reais. Oito reais. É o quilo ou a bolsa? Um quilo, por oito reais. Olha aí, ó. Vem diretamente da agricultura familiar, né? Isso? Beleza. Como é o seu nome? Heleno. Muito obrigado, senhor Heleno. Sucesso aí. Aí, gente, tem muito mais pessoal ali, ó. E isso é muito importante você estar conosco, frisando mais uma vez, porque você vai ver coisas que você faz tempo que viu, ou até coisas que você não viu, né? Olha aqui, ó. Cada mamão bonito, o pessoal, né? Escolhendo as mercadorias. É bom demais. Tem de tudo. Então, vamos lá, gente. Vamos para a viagem, né, Samuel? Isso. Acompanha aí que hoje o vídeo está em perdido. Hoje só tem coisa boa. Cuida, menino. Nossa aventura é diferente saindo daqui da cidade de Culpira, Pernambuco. Vamos para a próxima, né? Para mais uma aventura, gente. Olha aqui, ó. Como é aqui o nosso sistema. Como está aí a saída de Culpira. Vamos passar ali do lado da feira do gado. E vocês vão aproveitar aí o máximo dessa aventura nossa. Samuel também vai interagindo com vocês. É interessante, eu me lembrei agora, pessoal, é que Samuel, ele também responde os comentários de vocês. E eu só escuto a risada dele lá em casa, né, Samuel? É, eu tenho escrito para... Olha o combustível, antes de você falar, ó. O combustível está R$ 6,99 aqui. E etanol, que é o álcool, está R$ 5,99 e R$ 15,99. E aí, Samuel, você não é? Opa, eu e os inscritos deixei cada resenha nos comentários. Como sempre, né? Aí, quando eu vejo tu rindo, aí eu digo, olha... Interessante que quando tu está lendo e respondendo o mesmo comentário, eu também estou. É, a nossa PE, pessoal, está horrível. Se der, nós vamos registrar lá a PE 149, que é a 149, que dá acesso de Agrestina, altinho, tá certinho? Está terrível, né, Samuel? Por isso que às vezes impossibilitam da gente ir para outras cidades. Estão chamando para a gente ir em uma cidade que não é muito longe, que é bem próxima aqui. E é a... Conhecida como a Terra das Cachoeiras. Bonito. Um lugar muito bonito, mas o asfalto deixa a desejar. Ó, aqui ao lado direito, essa é a feira de gado. Tá certo, gente? Tem os nossos amigos aí que gravam a feira do gado aí. Se você quiser saber os preços dos animais, não só gado, mas outros animais, tem o nosso amigo aí que grava. Aqui, a esquerda, vai para a Panelas e a direita vai para a Caruaru e a Agrestina. O sol está dando um bom dia, né, pai? Está muito bom, viu? Gravamos a feira, como vocês viram lá. E o vídeo anterior foi o vídeo mais detalhado da feira, tá certo? Esse vídeo é apenas mostrando aqui o nosso percurso, voltando. Aí, eu falando em voltando, Samuel, sabe o que me lembra? Hum. Do programa que existia em uma emissória de TV que era Voltando para a Minha Terra. E nós estamos voltando para a nossa terra? As pessoas, né, iam para São Paulo, né, atrás de emprego, e às vezes não conseguia atingir os seus objetivos e ficava impossibilitado de voltar para a sua terra. Aí, mandava carta, né, para os programas de TV, né, as grandes emissoras faziam esse tipo de trabalho, trazendo, né, as pessoas de volta para a sua terra natal. Hoje em dia, não tem mais, né, esse programa, não. Aí, tinha. Mudou muito, não foi? Ah, o Nordeste mudou demais. O Nordeste e todas as regiões sempre muda, né? Aqui nós estamos na BR-104. Essa é a BR-104. E adiante nós vamos passar, entrar para a BR. E fica ligadinho aí que nós vamos dar uma parada. É um certo local onde nós vemos que a imagem é bacana, que a natureza está prestigiando a gente. Nós vamos parar e registrar. Aqui é a segunda entrada para a Cupira. Ou seja, quem vem de Caruaru para a Cupira é a primeira entrada. Mas quem vem de Kipapá, panelas, a primeira, essa é a segunda, né? A primeira é aquela lá. E é um privilégio imenso de estar registrando essa viagem para vocês. que é um conteúdo diferenciado. Você que está acostumado com as feiras, né? Você também vai diversificar também a sua programação através dos nossos vídeos. Dessa forma, né, Samão? Isso mesmo, pai. E deu uma chuvada boa aqui para o Nordeste, não foi? A chuva aqui, Samão, olha esse açude, o açude ali embaixo. Ela está uma chuva controlada. Não está aquela chuva como outras regiões. Como a região do Recife ali, Jaboatão, Guararapes. Tem chovido muito. E tem acontecido muitas coisas ali naquela região. Mas aqui, graças a Deus, nessa região aqui é muito calmo. Só é mais complicado quando é... Olha lá que paisagem linda. Quando as pessoas fazem suas casas nas margens dos rios. E um dos rios principais aqui da nossa região é o rio Una. Porque ele nasce lá em Capoeira, São Bentouna, ali naquela região. Aí passa por... Cachoeirinha, terra do couro de o aço. E aí vai descendo. Passando na cidade de Altinho. E depois... Passa em Agrestina, mas não passa... Dentro da cidade, Samão. Já na zona rural, né? Na zona rural. Aí depois de Agrestina, aí tem Batateira. Todas essas cidades que nós estamos falando, nós já gravamos as vidas delas. Batateira, passa por Catende, Palmares, Águas Bela. E aí vai passando em outras cidades. E deságua lá na praia, né? No mar. E a água só vai pro mar, né? Interessante. Aí depois volta pro mesmo lugar do início. É muito interessante. Você que tá pela primeira vez, você pode estar querendo perguntar que carro é que nós viajamos. Nós andamos no Grand Siena 1.4, tá certo? Um carro muito bom, com estabilidade muito boa. Conforto bacana. E eu vou registrar essa imagem aqui pra vocês. Como eu... Deixa eu ligar o acerto. Bem seguro aqui. Vou ligar aqui o alerta e vou mostrar essa imagem aqui pra vocês. Olha aí, pessoal. Como prometido pra vocês, essa é uma das primeiras imagens que nós queremos registrar pra vocês aqui. Ó, as imagens da BR-104. Ali adiante, a frente, vai pra cupida, de onde nós estamos vindo, tá certo? E aqui, ó, olha que linda imagem, pessoal, que eu não poderia deixar de registrar pra vocês isso daqui, ó. Pra você ter uma noção de como é que está aqui o nosso Nordeste. Nossa região Agreste de Pernambuco, pessoal. Ó, os barreiros cheios, tudo verdinho, o gado, ó, no pasto ali, ó. Que coisa mais linda. Tá vendo, gente, ó? Então, pessoal, essa é a primeira imagem que nós queremos registrar pra vocês, tá? Acompanha nós que vai ter outras imagens interessantes aí pra vocês. Acompanha é a primeira imagem que nós queremos registrar pra vocês. Pronto. Vamos continuar aqui, pessoal. E aí? Interessante demais aquela linda paisagem ali, né? Tudo verdinho. Coisa mais linda. Vamos passar ali, próximo à Serra do Ubuzeiro, à Vila Santa Tereza, que é o distrito de Agrestina, que é conhecida também como a capital do Chucalho, onde fabricam o Chucalho. E aqui adiante nós vamos passar na conhecida Serra da Rússia. Aqui, ó, o limite entre Cupira e Agrestina. Pronto. Já estamos dentro do município de Agrestina. Tá vendo? Ô, pai, e o climinha hoje, o dia, tá bem legal, né? Não tá quente nem frio, né? Tá temperado. Isso mesmo. Olha, imagem maravilhosa aqui. Eu quero que Samuel aproxime mais do telefone. Vou descendo aqui, a ladeira da Rússia. E olha as imagens aí, ó. Região de Agrestina. À esquerda aqui é a Serra do Ubuzeiro. Será? Vamos mostrar também como está o Rio Una, certo? Tem vários rios aqui. Tem o Rio Chata. O Rio Mentirosa. O Rio Mentirosa, né? Aqui é a zona rural de Agrestina, né? É. Aqui é a zona rural de Agrestina. Esse é o nosso dia a dia, né, pai? Mais uma bela imagem pra você, pessoal. Olha, lá na frente é a Serra do Ubuzeiro. E aqui nós estamos sobre a ponte do Rio Chata, pessoal. Olha, com mais essa bela imagem pra você do Rio Chata, olha como é que está. Não está cheio já. Está desse jeito, dessa forma, ó. Aqui é bem mais próxima à cidade de Agrestina. Há poucos metros ali você chega no distrito, que é Vila Santa Tereza. O movimento hoje está bastante extenso. Pra você ficar bem informado, qual é o dia hoje? Hoje é 1º de junho, tá? 1º de junho, mas conhecido como 1º de São João. de 2022, é claro. E, ó, vamos passar pra outro lado ali pra mostrar aqui, ó, como é que está. Muito lindo demais, pessoal. A natureza está deslumbrante. Certo? Então, pessoal, fica ligadinho para as próximas imagens. Vai ter mais imagem interessante pra você, né, Salmão? É isso mesmo. Ainda tem mais coisa pra mostrar. Vamos registrar ali a entrada da Vila Santa Tereza. Viajando com Xavier e Samuel no Nordeste. É os inscritos viajando com a gente e a gente viajando com os inscritos. Desse jeito. É, desse jeito, menino. Levando alegria e a diversão aqui, ó, a placa já indicando que é a Vila de Santa Tereza. A alegria e o conhecimento de novas regiões. Aqui, à esquerda, vamos registrar aqui a entrada de Santa Tereza. e mostrando aqui a entrada da Vila Santa Tereza. A você ir matando a saudade aí, ó, os conterrâneos de Santa Tereza. está querendo mandar um abraço para todos os seguidores de Santa Tereza. E tu está fazendo o que aí, Samuel? O que eu encontrei aqui? Eu não acredito que tu quer aprontar não, Samuel. Encontramos um jumento. Um jumento, um jegue, como o povo quiser chamar. Olha aí, ó. Mas eu não estou acreditando não que você quer pegar o jumento para ir... Fazer charque. Comer pastel, não. Ah, não. Nós podíamos levar ele para casa, né? Agora explica aqui. Essa história de charque aqui, pessoal. Essa história de charque. Não, por quê? Fazer charque com carne de jumento. É meio polêmica essa história, né? É que tem uma história aí, antiga, né? Que o povo fazia carne de charque com jumento. Será que é verdade? Não, mas eu pensei que você ia pegar ele para ir para a feira de Altinho. Porque hoje tem feira lá em Altinho também. Eita! Bem que o senhor falou. Olha que ideia boa, o senhor me deu. Para a barraca de pastel. Mas não, bora deixar o bichinho aí quietinho no lugar dele comendo capim, né? É interessante. Olha. Aí tem a... E de quem é esse jegue? A música, né? Interessante que tem um roçado aqui, na venda da... da pista aqui, pessoal. E tem um senhor ali que está limpando aqui o roçado, pessoal. Que interessante, gente. ali está ficando. Eu não vou gravar ele de perto porque eu não pedi permissão para registrar ele, gente, está certo? Mas continua aí. Eita, pessoal. E voltando aqui, olha quem não encontrou, um dos nossos inscritos. nosso amigo Júnior, lá de Recife, né? Acabou de tomar um caldo de cana com pastelzinho, olha lá em Cupira. Mas, rapaz, foi mesmo. E passei e vi minha dupla querida e favorita. Olha aí. Samuel e o pai. Eita, coisa boa. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Voltar para Recife agora, assistir vocês e curtir o vídeo. Que maravilha. E compartilhar. Desse jeito. Valeu, meu irmão. Boa viagem. Estou indo para Recife. Beleza. Engajar. Estou com vocês no YouTube. Estamos juntos. Senhor, ser atestado. Valeu, meu irmão. Já mora no nosso coração sem pagar aluguel. Você já é do nosso. Cuida, menino. Prazer imenso, viu? Que maravilha, gente. Encontrar aqui. Quem sabe nós se encontra depois. Eita. Valeu. Valeu, meu querido. Foi-se embora para Recife, gente. O nosso seguidor. Que coisa boa, né? E agora eu vou deixar o bichinho ali sozinho, né, pai? Vou deixar o jumentinho sozinho. E bora sim, bora. Agora essa história de charque foi meio... Foi meio... Foi um negócio antigo. Não sei se ainda é. Bora lá. É que... Vamos brincar andando, pessoal. Fecha a porta, Samuel. Deixa a porta aberta, menino. Que interessante, né, rapaz? Nosso amigo Júnior aí, ó. Seguidor. Um abraço. Foi um prazer, meu amigo Júnior. E essa história, rapaz, de charque é uma história antiga que realmente aconteceu, né? Uma época aí que começaram a fazer... Olha, mais um rio aqui. Começaram a fazer charque com carne de... Jumento. Jumento. Aí quer dizer que foi verdade mesmo, né? Verdade verdadeira. Eita! E aqui, pessoal, nós estamos em mais uma... uma ponte onde fica a passagem do rio Una. Bem próximo à... Vila de Santa Tereza onde nós mostramos lá na frente. Pessoal, olha, o movimento está extensio. Como nós falamos no início do vídeo. pra vocês terem uma ideia de como está, né, Samuel? O... Como está aqui... A... A altura da água, o volume de água, melhor dizendo, está desse jeito aqui, gente. E isso aqui é importante pras pessoas que moram lá embaixo. Essa informação aqui é importante pras pessoas que moram nessas partes de baixo, né? Depois... né? da cidade de Agrestina. Peraí, não está com aquela intensidade grande de água. Só faz um pouco um pouco medo lá pra baixo, Catende, Palmares, aquela cidade lá de baixo, se chover mais pra cá pra cima, né? Porque está tudo cheio agora. E qualquer água, vocês observam ali, olha que coisa linda. Qualquer água que descer, certeza vai causar algum dano ou alguns danos lá pra baixo, ó. Vê, pessoal? Então, ó, pra lá é onde a gente estamos indo. Agrestina, bem próximo, hein? Aqui é interessante, viu, que quando o carro passa, chega e balança aqui a estrutura da porta. Pô, bora correr daqui, pai. Tá com medo, Samuel? Pronto, ali a Vila Santa Tereza, onde nós mostrou a entrada lá, pessoal. E o barulho bem gostoso ali, olha que água linda, gente, ó. Tá muito lindo, viu, ali, ó. Esse é o rio Una, né? É muito importante para o desenvolvimento daqui, do município, para os agricultores. E também as pessoas, elas pescam, adquirem seus alimentos através da pescaria, as misturas, né? Olha aí, Tem várias espécies de peixe aqui. Então, tá tudo tranquilo, pessoal, por aqui. Tá bom? Vamos seguir nossa viagem. Pai, tá bonito, não tá? Tá gostoso de se ver. E agora, vamos passar em outra ponte. Rio Mentiroso. É uma pontezinha pequena, pessoal, aqui, ó. Não vamos, ó, o rio aí, ó. Não vamos parar, mas tá com bastante água. Agora é um rio. Muito pequeno também, né? Pronto, vamos voltar agora lá em Agrestina. chegando na cidade de Agrestina. Adiante, tem um trevo que dá acesso a Patateira, São Joaquim do Monte, Bonito, Camusim, Palmares, Cadende, aí, ó. E pra lá, será que a pista tá boa? Eita, aquela pista de Altinho tá terrível. E em frente vai pra Caruaru e Recife, né? isso. E também vai pro sertão pernambucano, que é Acu Verde, Petrolina, Serra Talhada e outros estados, né? E outros estados. Você pode até também tá se perguntando, muita gente se pergunta, e aí, Xavier, tem pousada? Tem sim, viu? Ó, logo aqui, ó, à esquerda tem esse posto aqui chamado Posto Monteiro, que tem pousada, tá certo? A maioria dos postos tá aqui, Samão? Tem pousada. E aqui a gasolina tá R$ 7,9. O mesmo preço lá de cupida, né? Aí o Fusca, pede. Aqui mesmo, ó. Aqui, à esquerda, Samão, mostra aqui? É a rodoviária. Aqui tem um ponto certo da carne de sol, já quero aproveitar um momento e mandar um abraço para nosso amigo e seguidor do canal, Lula e sua dignice esposa de Acuí, né, Samuel? Isso mesmo, foi onde a gente se encontramos, não foi, pai? Eles são de São Bento do UNA, estão atualmente morando lá em Alagoas. Diz que Alagoas tá chuva, ele disse que tá ilhado lá, muita chuva. Sim, Samuel, é verdade. A gente se encontrou aí, comendo uma carninha de sol, um cuspuzinho, um abacaxeirinho, eita coisa boa. É muito bom, viu? Pronto, pessoal, a placa tá aqui, em frente é Caruaru e à esquerda, Altinho e Ibirajuba. Vocês vão observar aqui, aqui é uma estrada estadual, é federal, e vamos entrar agora numa estrada estadual, pra você pra você ver a diferença. É uma obra de arte, né? Uma obra. PS 149. quem for vem pra Altinho, Altinho, aqui também vai dar graça essa Ibirajuba, já sabe o que vai enfrentar. E o que eu acho interessante, que eu tenho certeza que você também vai achar, é que isso influencia muito o crescimento, o desenvolvimento de uma cidade. Uma estrada, ela bem pavimentada, e isso auxilia muito na economia. e uma das facetas, posso até dizer assim, que gira a economia, é o turismo. Me perguntaram nos comentários, Xavier, por que que você não vai pra Bonito? Por que que eu não fui gravar mais a feira de Bonito? Bonito, é bem próximo aqui, por quê? Por conta de que as estradas não oferecem a possibilidade nenhuma de segurança, de conforto, pra ir, desde vista que esse trabalho, né, Samuel, é um trabalho muito importante de divulgar as regiões, as nossas regiões, as nossas igrejas, as nossas culturas, as nossas tradições. Isso influencia muito. Então, uma cidade, ela não se desenvolve por conta de que, por exemplo, tem um empresário que deseja implantar uma fábrica, uma indústria em Altinho. como é que vai implantar uma fábrica que a estrada é uma situação dessa? Com aí diminui o turismo, as pessoas sabendo de uma coisa dessa, não vem, eu não boto meu carro em uma cidade que eu saiba que as estradas não me favorecem. Então, ó, aqui mesmo, nesses últimos dias teve até um acidente com vítima fatal, né, de, e a pessoa parece que era de São Paulo, tava prestando serviço aqui, nessa cidade e triste, né, uma fatalidade dessa. Aqui à frente tem o condomínio com vendas de terreno aqui, ó, condomínio bastante estruturado, mas só que a a estrada não não favorece nada de bom. Estraga a visão. mostra aí o condomínio, São Paulo. Tem até o contato aí, ó, que as pessoas quiserem adquirir aí, tá vendo? Ó como é bonito a frente desse condomínio aí, tem até o contato aí, tá vendo? Condomínio bastante estruturado aí, bem arborizado. E eles financeiram até 150 meses. Olha, que vantagem. Já fez a propaganda aí, né? Pronto, então já tem que garantir o nosso, mãe. E é? Ó, exatamente aqui, nesse lugar aqui, ó. Teve um acidente aqui, muitos acidentes. E não é só a questão de acidente, é a questão da segurança, né? Essa é a famosa PS 149, que ligar a Grestina altinho, é... Só vai tá melhor de altinho pra Ibirajuba. Aí tá melhor, mas de Ibirajuba pra Lagedo, tá terrível. E diz, o que tá pior lá pra a estrada de Bonito, né? Ixi. Ó, cai dentro do buraco. Ô, pai, tanto o senhor falou na segurança, como pode até acontecer certos delitos, né? Por causa que... Quando fala isso, eu não quero nem entrar nesse assunto, porque isso não é... cabe a nós. Quando fala em geral, já... já diz... O que é? Ó, aqui, ó. Colocaram o barro aqui, ó. Olha a situação aqui. Mostra aqui embaixo. Olha a situação aqui, ó. E tá melhor. É. Tá melhor. colocaram o barro pra ficar mais melhor. Porque tava pior isso aqui. E sem falar a questão de manutenção do carro, né? A última vez que fizemos uma manutenção nesse carro aqui, olha que esse carro é novo. Né? Compramos ele revisado. Tudo certinho. Gastamos um... dois mil e cento e pouco. Uma pequena revisão. Ó, com certeza isso daí tá quebrado aí, ó. Já tá ligando. É aquele negócio como a gente sempre fala. Tudo que é amarelo não é ouro e o que brilha não é prata. Quem vê cara não vê coroa. Tem suas coisas boas aqui, mas também tem suas coisas ruins também. E a gente temos que enfrentar isso todo dia, né? Todo dia. Pra ir pra Caruaru todo dia. Vamos cortar por aqui por conta de que é pior. Vai pra frente aí é pior. Não tem vantagem em registrar mais nada mais, não. Cota menino! Cuida menino! Vem pro Nordeste que é assim. Desse jeito o povo vai vir mais nenhum. E chegando aqui em Altinho esse é o Luz Transporte alternativo daqui. Chegando aqui em Altinho vocês observam que é a pista toda desse jeito. Lembrando pessoal não se discute política aqui, tá certo? O comentário que estiver falando política nós não respondemos, tá certo? Nosso canal não discute é três coisas futebol religião e política estamos fora, tá certo? aqui em Altinho a gasolina tá R$139,00. R$7,00 e R$39,00 aqui sempre é mais caro combustível. vamos que vamos gente. Opa, e o que o povo faz se gostou desse vídeo? Compartilha, deixa o like também quero aproveitar o momento e mandar um abraço eu quero que Samuel se Samuel tiver aí o Bunny ainda de Carlinhos Carlinhos táxi, tá certo gente? Você que quer viajar tá se programando pra vir pro Nordeste principalmente aqui na região Agrestina Cachoeirinha Ibirajuba Caruaru nessa região aqui Viajar com conforto qualidade e segurança isso mesmo vamos passar o contato deixa eu pegar aqui pegou ainda não menino cuida menino não dorme não hoje ele não não dormiu não ah tem que levar a melhor imagem pro povo né Carlinhos táxi um abraço Carlinhos olha aqui ó não vai dar pra focar muito mas o contato é 819 98 820 82 7503 9 9 982 7503 liga e já tá tudo certo um abraço Carlinhos BDT 81 isso mesmo vamos registrar o centro aqui da cidade de Altinho pra vocês tá na nossa programação aqui a TV Xavieta certo TV Xavieta com as suas aventuras aqui a esquerda tem a rodoviária as pessoas às vezes perguntam sobre os aeroportos Caruaru tem aeroporto mas é pequeno porto é avião de pequeno porto pra você vir de avião pra Caruaru você tem que fazer uma escala mostra aqui o cartão postal de Altinho né isso tem que fazer uma escala em Recife né você pega um avião pra Recife e de Recife você vai pegar um avião de pequeno porto pra Caruaru estamos exatamente no centro de Altinho isso mesmo e tem feira vamos dar um giro por ali pra o pessoal ver aqui a prefeitura de frente a prefeitura aqui a praça Dr. José Feira de Lima e a feira tá pegada aqui pra baixo vai descer pros bairros Bairros Oleria Multirão e Vila Nova e também pra estrada que dá acesso pra cachoeirinha né é pessoal vocês não não estranham porque o povo aqui é assim aqui em Altinho o povo anda no meio da rua mostra a feira aí o movimento tá assim hoje o açougue público aqui é o lar da feira do peixe e aí a feira pessoal tá pegada não tá aí é a feirinha conhecida como a feira do Bacurau né a feira principal aqui é no sábado tem um pouquinho ainda pra mostrar pessoal desde já agradecemos pela presença de cada um de vocês se sintam todos abraçados tá esse foi mais um vídeo diferenciado em breve vai ter outros vídeos não só dessa forma mas é segredo é certo a qualquer momento vocês vão estar aí com a notificação no aparelho no dispositivo de vocês tanto na sua smart tv como no seu smartphone então é com essas palavras e essas imagens que a gente vamos terminando por aqui né pai desse jeito aqui é a caixa caixa lotérica né pai eu ia dizer que era o caixa eletrônico aqui é onde fica os transportes escolares que traz os alunos da zona rural pra a escola né pai isso e aqui é a rodoviária tamo junto gente até o próximo vídeo certo cuida menino